Então, estamos aqui com o Tenente Coronel Carvalho, Brigada Militar, Terceiro Bepate, completando aí nesse dia 16 de junho, 14 anos de atividades em Bento Gonçalves, com várias histórias de prisões, de grandes apreensões, mas também um trabalho muito bacana que é desenvolvido pelo Terceiro Bepate, que é o ProERD. São trabalhos aí de inclusão contra as drogas, enfim, para crianças e adolescentes. Gostaria que comentasse um pouco desse trabalho também desenvolvido e das grandes apreensões também que o Terceiro Bepate vem realizando, que compreende não só Bento Gonçalves, mas como Garibaldi no primeiro pelotão, Nova Prata, Carlos Barbosa, enfim, toda uma região, são mais de 20 cidades que o Terceiro Bepate comanda aqui através do Tenente Carvalho. Bom dia, então, para nós hoje estamos muito felizes fazendo esse aniversário do batalhão, nosso 14º aniversário, 14 anos de história de homens e mulheres que construíram esse batalhão, um batalhão forte, um batalhão que comanda 25 municípios da nossa região, um batalhão que tem o seu nome já dentro do rol da Brigada Militar, e nós estamos muito felizes, dentro, claro, do policiamento extensivo ordinário, que nós falamos aqui da Brigada Militar, tendo essa força tática hoje, sendo blindada com mais uma caminhonete L200, doado aí pelo Concepro e Prefeitura Municipal, com apoio também do Grupo Renascer, e nós temos, então, esse trabalho que a gente faz junto ao ProERD, né? O ano passado, então, nós conseguimos levar essa informação de combate às drogas a 1.800 crianças aqui na nossa região, né? Esse ano está um pouco parado, em função da pandemia, mas assim que as coisas se normalizar, nós voltaremos com força total no nosso ProERD, porque a gente acha muito importante, né? Essa prevenção primária, junto com nossas crianças e adolescentes nas nossas escolas. Bom, sempre tem diversas reformas, diversas melhorias também, no Bepat aqui de Bento Gonçalves, que já cedeu, inclusive, curso para soldados. Sim, nós estamos, então, hoje também recebendo, né, essa melhoria que nós tivemos aqui no estacionamento. Nossos servidores não tinham onde deixar seus carros particulares aqui no nosso batalhão, porque a nossa área era só para as viaturas, né, as garagens nossas eram de viaturas. E hoje, então, com o apoio da Prefeitura Municipal de Bento Gonçalves, né, através do Prefeito Pazim, nós fomos, então, recebemos aqui uma área de estacionamento, né, calçado, pronto para recebimento dos carros particulares dos nossos servidores, que podem ir trabalhar, né, de outurnamento que trabalham nas nossas ruas, Bento Gonçalves, podem ir tranquilamente, que seu carro está bem guardado dentro do quartel.